Vamos ver o que o público tá falando agora? Vamos! Vamos lá? Vamos lá, público. Vamos lá, pode colocar na telão. Eu adoro esse momento. Quanto a Nath tem de altura? Eu acho isso de uma deselegância que você vê. É pobre. É pobre pra perguntar isso. Melhor programa, que eu não sou a maior. Eu sempre não sou a maior. Nossa, quanto você tem? Eu? 1,81. Ah, não, bicho, já fala sério. 1,83. E 3, vai, 1,83. Você tem quanto, Nath L? 1,95. Que isso, gente? Mas eu tô de saúde. Ela consegue ser mais alta que eu. Ela consegue ser mais alta que eu, gente. Amiga, mas isso aí, qualquer um, você é subterrânea. Eu tenho 1,81. Vocês são mais alta que eu, gente. Eu tenho 1,83. Não, você é baixa em todos os sentidos. Não sou baixa que não sou você, que não sou vulgar, não, tá? Não, amiga. Se hoje eu tô aqui, eu estudei muito pra estar aqui. Porque eu aprendi muito e eu fiz hard work. Norals. Ih, tá rindo. É isso que eu falo, gente. Bêbado. Ele era mendigo. Isso aí era mendigo, antigamente. Aí agora rir do nada, ele é meio maluco, sabe? Ele fica assim, dá um pouquinho de medo. Toma cuidado. Tá bom. Vamos lá, próxima perguntinha. Anitta, Lecha e Ludmilla. Ai, gente. É, você tá cara da Ludmilla, realmente. Eu não sou a Lecha, não, né? Você é a Lecha? Ai, não, gente. Você é a Lecha. Ai, por que que tá tremendo aqui? Gente, por que que eu fiquei com a Anitta? Ai, que saco. Eu sou a Anitta. Por que que tá tremendo? Ai, que saco, gente. Eu pareço muito, né? É algum show, tá? Vai começar Black Eyed Peas. Ai, que chocada. Vai começar Black Eyed Peas. Ah, amor. Tá, próxima perguntinha. Nath, eu quero que você suba no Palco Mundo. Não vai. Tá, não vai. No Palco Mundo e passa SMLS ao vivo. Cacaca, te amo, sua linda. Gente, cadê as perguntas pra mim? Um beijo, Ellen. É porque eu que engajo, né, blogless. Que saco. Próxima pergunta. Um beijo, Ellen. Blô, você vai pro After com o Charlie... Ai, que susto. Gente, para de ficar dando confiança pra um showzinho. Gente, o show tá aqui no telão. Vamos ver o que tá rolando no show? Vamos. Vamos lá, gente. E ele vai voar. Meninas, liga no Multishow agora que começou Black Eyed Peas. Mas não sai da minha live, não, tá? Você tem que ficar conectado aos dois. Eu acho que assim, gente, Black Eyed Peas perdeu a graça quando a Furry saiu. Não é? Eles precisam de uma figura feminina. Mas estão contratando contra a Zanitta, vocês sabiam? Eu ouvi isso. O quê? O Black Eyed Peas, o William Ayan, que tá copiando a Pink agora. Olha, ele vai descer da tirolesa. Olha isso, gente! Chocada. Que loucura! Que doido. Gente, ele vai descer da tirolesa. Você tem correto? Você tá fazendo o quê? Ele tá aqui do lado, ali? Eu não gosto dessa banda. Ele tá ali? É ele, ele vai descer da tirolesa. Sai do celular, Nath. Não aproveita o momento, não. Vocês teriam coragem de descer da tirolesa, gente? Sim, eu queria muito. Você queria? Ué, só você falar que tá aqui no meu programa, tá com blogueirinha, que eu te coloco na frente de todo mundo. Demorou. Olha isso! E ele mantém a voz, viu? Gente, mas olha as bolas, onde foram parar. Foram parar nas nádegas. As bolas deles. Olha, ele tá cantando ao vivo, hein? Sim, a gente é assim, do ao vivo. Meninas, liga agora no Multishow, gente, que tá passando o show completinho do Black Eyed Pears. Mas, gente, por favor, não sai daqui, não, hein? É pra continuar, tá? Não quero a audiência acabando por causa de um show que não tem nem mais a Pink. É a Pink que cantava? Não, é a Fergie. A Fergie que cantava. Mas eu acho que, gente, foi um fúrio, porque quem voa é a Pink, e ele fazia isso antes dela. Nossa, é verdade. Eu também acho. Eu também achei. Dizem que ela vai voar também aqui, né? Será que ela vai voar mesmo, gente? Mas tem que voar. Nossa, porque... Nossa Senhora. Essa é a única música que eu conheço deles. Tirando aquela... Aham, piano. Mas a equipe do Multishow pode ficar pulando ali fora? Não pode não, tá? Nossa, gente. Tem gente, equipe e produção curtindo estão aqui. Mas você vê que a produção tá curtindo o show daqui de dentro, sem o menor respeito, olha pra aquilo ali. Todo mundo, gente. Nossa, ninguém tá olhando pra gente, tá todo mundo olhando pra televisão. Sim, eles saem. Às vezes eles saem, vão, não saem, deixa aqui sozinha. Chocada. Pra encerrar as coisas. Por isso que a tua roupa não tava pronta aquela hora, né? Vamos pro próximo quadro, meninas? Vamos. Não, não vou fazer mais... É... Tá. Ai, fúrgula. Fúrgula da galera, né? Fúrgula da galera ainda. O melhor do Rock in Rio é o sotaque da Bloco. Ah, gente, é um sotaque mais americanizado, né? Ah? Não. Sentir que é o quê? Ruim. Ruim de quê? De que são. Não, olha, ninguém, olha... Ai, o Wolf não falou isso pra você ainda, blagueirinha. Não, ele falou que eu sou perfeita, Natchi, tá? Tu tá fazendo o Wolf, mãe? Tô fazendo o Wolf. Ela tá fazendo o mesmo. Resolvi investir na minha carreira de atriz, sabe? Eu quero outros patamares, quero novela. Só tem criança de 15 anos na turma dela. Eu quero cinema, sabe? Tô fazendo o Wolf agora. E ela que já tem 35. Só tem tudo de 35 anos. De 35, que eu nem 16! Para com isso! Nossa, mas desde que surgiu, você tem essa idade. Você não faz aniversário? Não. Ah tá, e a Mônica, ela. Corre aqui, Maurício de Souza. Eu não faço aniversários, tá? Vamos lá, tem mais uma perguntinha. Oh, blogueirita! Quem beija melhor, Ted ou Scooby? Gente, vocês viram o climão que ficou hoje? Eu que é. Óbvio que não. Gente, foi o seguinte. O Scooby apareceu ao vivo na live. E eu tive que conversar com o Scooby hoje. É, ao vivo na live. Geralmente é isso. Para, Nath. Eu tô falando muito sério. Eu fiquei muito sem graça. Porque eu tava com o meu boy do lado. E o Scooby veio cheio de intimidade pra cima de mim, sabe? Perguntando se ainda rolava sentimento. Aí eu também perguntei pra ele, né? Se rolava sentimento dele com a Anitta. Ao vivo? Eu perguntei, eu perguntei. E ele? Ah, gente, eu sou contratada pra isso. Se eu paro de fazer essas coisas, as pessoas falam de me seguir. É verdade. Eu sou polêmica, tá entendendo? Eu não sou igual a Nath, que corta no prato, que comeu muito. É, o Multishow precisa de uma figura mais caricata, né? Porque o Brasil é caricato. Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é caricato, Nath. Sim, eu também digo que eu tô ouvindo. Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é ridículo, só pra ter uma noção. Se você tá se falando que você é ridículo... Para! Para! Para com isso! Tá, última perguntinha, gente. Blogueirinha, como você faz para o cabelo crescer tão rápido? Eu puxo, eu pego um caminhão e peço pra ele sair arrancando. Aí eu vou, e tipo... Porque esse é o dião, tem pra hoje. Olha como tá lindo. Isso aí é peruca, né? Gente, bem minha. Essa é, é só comprar uma maior. Não é peruca, tá? Como é que vocês cuidam... Minha roça hoje, né? Pra caracterizar. Como é que vocês cuidam da lace de vocês? Lace. Nossa, Lia. Tipo, é uma lacezinha bem barata. Se você for olhar pra raiz da Lia, não tem nenhuma costura, Lia. É a sua. Por que você não se arrumou dessa vez pra vir no meu programa? É a sua. A minha... Não é lace, é meu cabelo. Não sei se você vai estar focando, gente. A raiz, olha. Bem da raizinha. Tá com essa, ó. Faz tempo, né? Ralecia. Faz uns dois anos. Ralecia. Vai ganhar de graça pra tá fazendo a super multa. Mentira, não. Não tem nenhuma dela. Não tem nenhuma dela? Mas pelo que eu vejo nos vídeos, são bem boas. Você tem? Ela vai postar no feed dela, a gente pede uma peruca. Ô, Nath. Ralecia. Ralecia, se você postar isso no story, você me dá uma peruca. É, você vai ter que dar um vídeo pra gente. A tua é do AliExpress? A minha coisa de nasceu com shampoo bom. É do lado da China? Do shampoo? AliExpress. Não, da graça. A tua é do AliExpress também, né? O que é isso? Miga, deixa eu... Pra cima de mim? Se não ficou claro, vamos explicar que já tá me irritando isso, Eli Clack. Já tô ficando irritada por você e por mim. Aqui tem uma transformista e tem duas garotas. É isso que tem. Se você não tá contente aqui, vai no programa do meu pai, que ele faz coisa de transformista no palco. Exatamente, tá? Você para de ficar xingando a gente de transformista. É só ver o Insta de vocês, Bruno e Reinaldo. Para! Seu Bruno, seu Reinaldo. Faz uma coisa da tua vida! É isso que pode, eu tenho o Bruno no Facebook, viu? Ai, vou te estar com essa amiga, não é estressada! Porra! Tô falando besteira aqui, gente. Você não vai ficar aqui no rooftop, tá? Eu vou sentar uma bebendo horrores. Mas amiga, não tem nem espaço, eu vou te falar. Que eu tava lá. Não tem nem espaço também pra ficar lá. Ai, chega, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. O que é que você tem? Eu vou...